Fala com o Fultano do Clube Sport. Boa tarde, Cristóvão. Boa tarde. Um mês de preparação, completa amanhã, no dia do jogo, na estreia no Tatarinense. O que a gente pode falar dessa preparação, que foi essa pré-temporada um pouco maior do que o normal e esse teu panorama do que foi esse trabalho? Foi muito boa, a gente procurou aproveitar bastante. Tivemos algumas dificuldades por causa da época, tem Natal, Ano Novo. E tivemos uns dias de chuva que atrapalhou bastante, mas o tempo que nós pudemos treinar aproveitamos bastante porque é uma dificuldade grande quando você tem que remontar uma equipe inteira. Então, em qualquer tempo, ele nunca é suficiente. Mas trabalhando bem, estamos contentes com o que nós conseguimos até aqui. Logicamente que isso é um processo e vai ter uma evolução durante o campeonato. Cristóvão, Arthur Alves, Rádio Guarujá. O William Matheus não conseguiu atuar nem um tempo inteiro durante os jogos de treino. Eu queria saber se ele vai estar pronto para a estreia amanhã. Ele vai estar pronto, não como os outros, justamente por conta disso. Ele já vinha de um tempo sem atuar. Então, em relação aos outros, ele tem um certo atraso, mas o tempo que teve para ele treinar, ele evoluiu bem. Vai poder, tem possibilidade de atuar, mas num tempo muito menor em relação aos outros. Cristóvão, Cacetari, da Jovem Pan. Pegando um gancho na sua resposta anterior, essa remontagem, essa reformulação praticamente inteira, é um principal desafio nesse começo de temporada? Sem dúvida. Sem dúvida. Se nós tivéssemos aí, inclusive, mais tempo, isso ainda seria uma dificuldade que, naturalmente, a gente vai encarar. E que nós vamos resolver à medida que fomos jogando. Porque o tempo de trabalho, de treinamento, é uma coisa, logicamente, para chegar a que a equipe tenha automatismo, para que a equipe se conheça, tenha um certo atrasamento. Mas tudo isso evolui quando se joga. Então, é a partir daí. Depois de jogar algumas partidas, a gente vai ter os indicativos, as informações, para a gente ajustar, corrigir. Agora, nós temos certeza que tudo isso vai acontecer e essa necessidade vai durar ainda um tempo. É, o meu atraso é uma coisa forte. Professor Sala Márcio, o senhor chegou a olhar algum jogo de Figueiredo na Copinha? Quem tem algum nome assim que chamou a sua atenção, que possa ser aproveitado no Goiânico Municipal? É, eu vi, mas eu olhei mais, eu preferi, porque como chegou na Copinha, a equipe jogou de uma forma muito mexida. Então, eu quis ver mais os jogos que a equipe tinha feito na Série C. Eu vi nos dois torneios, nos dois campeonatos que a equipe jogou. E, como a equipe se desfez, praticamente, quase todas, então, os jogadores que estavam aí, Maurício, o Luiz, está contundido, mas o Léo Arthur, esses jogadores, algum desses jogadores eu já tinha visto e já conhecia. Tinha alguns que estavam com problema de, ainda, fim de contrato, essa coisa toda, foi renovado. Para que a gente tivesse, não a base, porque nem a base, praticamente, ficou, mas os jogadores que já estavam aqui no clube, que tinham feito um trabalho já de algum tempo, já conhece, conhece o ambiente, tudo, e isso seria importante para encorpar uma equipe nova com alguns jogadores que estavam chegando. Boa tarde, Cristóvão. Boa tarde. Qual que é o segredo do sucesso do Figueirense superar a expectativa do retorno? Agora, ele novo, treinador novo, com sua torcida. O que eu falei na minha apresentação. É o meu desejo, é a minha vontade, logicamente, que ela não se completa por si só. Isso teria que acontecer, por exemplo, todos os desejos que nós quisemos e planejamos, de contratações, de indicações, a gente esbarra em algumas dificuldades. Dificuldades do mercado, limitações econômicas, porque o mercado também, a partir de um certo momento, ficou mais difícil, mais difícil, por conta de inflacionar e de você encontrar jogadores que se adequam às suas ideias, ao seu sistema de jogo. Então, essas são as dificuldades. Mas, o meu desejo e minha ideia inicial, que eu vou buscar durante esse tempo todo, para a gente conseguir superar e sair, que eu acho que a gente está um passo atrás da maioria dos adversários, que eu acredito que nem todos, talvez, tenham mexido tanto no seu elenco como a gente. E também, pelo histórico recente, nós estamos tentando construir uma equipe muito competitiva. Isso é o que vai sustentar. Então, a ideia inicial é a partir daí. E nós conseguimos algumas peças que queríamos para que pudesse jogar dessa forma, não conseguimos todas, mas continuamos aí à procura, batalhando, para que consigamos pôr em prática, realizar essa forma de jogar. Como você falou, mudaram bastante o elenco, trouxeram 14 jogadores, contando o Bruno Paraíba, ainda que não estava na última temporada, então são 15, metade desse elenco, praticamente. E até nos jogos treinos, você usou bastante novos contratados, até os remanescentes foram minoria nesses times que você utilizou. O que pode falar disso, assim, de utilizar ainda mais as contratações e os jogadores que estavam no ex-centes, poucos deles tiveram a maior chance? É que isso, assim, a gente tinha que encurtar uma forma em que a gente pudesse produzir melhor. E como que a gente fez isso? O elenco, quando, a princípio, não fechado, mas o que a gente formou para poder fazer a pré-temporada, aí, em cima desse elenco, a gente decidiu o sistema de jogo e as ideias do jogo que a gente quer jogar. Com isso, aí, dentro desse elenco, a gente foi escolhendo os jogadores que podiam potencializar essas ideias e o sistema de jogo. Foi assim que a gente escolheu. Cristóvão, na sua coletiva de apresentação, você mencionou que o seu sistema favorito era o 4-2-3-1, mas teria que ver se o elenco de Figueirense poderia se adequar. Agora, passou um mês para a temporada. Você acha que esse sistema vai funcionar com esse ano de Figueirense? Não, ele continua sendo o sistema que é o que eu mais joguei. É coincidência isso. Porque, na verdade, não é o treinador que dita isso. O que dita é o elenco que você tem. Eu tenho essa ideia, foi o que eu mais joguei, mas eu tive que trabalhar mais de um sistema. E talvez eu nem consiga jogar com esse sistema. Eu tenho que jogar com outro sistema, que é aquele que esse elenco mostrou que pode produzir mais. Então, é assim, não é essa a minha vontade que vai dizer. É em cima do elenco e da característica dos jogadores que eu tenho. Cristóvão, na última temporada, o torcedor terminou o ano de maneira frustrada, por conta da não conquista do acesso e dos resultados. Como é que você trabalha essa questão para tirar esse peso, para a estreia amanhã e para trazer o torcedor no decorrer do campeonato? Internamente, a gente tem trabalhado assim. Agora é com a gente. Agora é com a gente. Isso existe. A torcida, existe essa frustração de todo mundo estar aqui, porque, imagina, eu não estava aqui, eu senti isso. É muito duro de chegar no campeonato, na última rodada, jogando em casa e não conseguir. Então, é frustrante mesmo. E imagino, eu vi, quando eu cheguei aqui, como é que todos estavam em relação a isso. E a gente, agora somos nós que temos que pagar essa conta. E a gente procurou nos prepararmos para isso. E contamos, sim, a torcida está desse jeito, a gente sabe. Está carente, precisa de que a gente faça a alegria deles. Nós trabalhando, sempre mirando isso. Esse objetivo não é simples nem fácil de alcançar, principalmente nessa circunstância. Mas a gente trabalhou assim, focado nisso. E nós queremos e não vamos procurar mostrar isso. A expectativa para o jogo é muito grande de todo mundo. E é nossa também. Mas é primeiro jogo, depois dessa maneira, depois de montar um time, de tudo isso. Então, isso é um incógnito para todos. O desejo é muito grande de chegar e fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória e que a torcida fique satisfeita. Essa é a meta. Agora, a gente não sabe quanto disso a gente vai conseguir realizar no primeiro jogo. Nós temos uma vontade muito grande. Contamos com a torcida. Só juntos a gente vai conseguir realizar e mudar esse quadro que nenhum de nós queremos. Então, junto com a nossa torcida, que é muita aguerrida e que joga junto com o time, a gente vai procurar fazer dentro do campo, mostrar uma maneira de jogar, uma entrega para que a torcida jogue junto com a gente e empurre o time. Porque é assim que a gente vai mudar isso e vai chegar e fazer um quadro daquele que todos esperam. Professor, tu estava se falando agora da questão da expectativa que foi criada. Eu queria saber qual é a meta que o senhor e a própria diretoria alvinegra estabeleceram de objetivo para esse campeonato. O objetivo é ganhar o campeonato. A gente não pode ter outro objetivo. A gente sabe o tamanho do desafio. A gente sabe que não é fácil. Até porque, como eu falei, alguns dos nossos adversários talvez estejam um passo na frente. Então, a gente trabalhou pensando nisso, focando nisso e procurando uma maneira de tirar essa diferença. Vai começar amanhã. A gente procurar começar a tirar essa diferença. Então, a ideia de conseguir fazer com que a gente jogasse um jogo competitivo é para isso. E nós vamos tentar já começar nesse jogo de amanhã. Porque essa expectativa é de todo mundo. Está todo mundo, a torcida está querendo ver o Figueirense ganhador. O Figueirense não pode chegar num campeonato estadual e pensar em outra coisa que não o título. Agora, não é assim, não é simples, não é fácil. A gente sabe disso, mas a gente vai trabalhar muito e a gente focou e a nossa direção é essa e nós vamos atrás. Um dos remanescentes da temporada passada, o Léo Arthur, a gente viu nas suas atividades que em momentos ele atuava mais à frente e depois mais na meia cancha. Já tem um lugar bem definido para o Léo Arthur na sua equipe? Tem, tem, tem. Porque, é assim, o lugar dele é um lugar de criação, ele é um jogador criativo. Então, a gente procurou posicionar ele e, por conta das características dele, isso impõe a gente um trabalho maior para equilibrar, porque a gente tem que jogar de forma equilibrada. Então, tem uns jogadores que, logicamente, eles são muito mais ofensivos e a gente precisa de uma equipe com a força coletiva muito grande também, no momento de defender. E foi isso que a gente procurou desenvolver e com ele, que é um jogador, assim, importantíssimo. E, quer dizer, está tudo encaminhado para isso. A gente vai começar a colocar em prática e, assim, com muito otimismo que comece isso a, assim, a aparecer no jogo de amanhã. Cristóvão, o que pode falar do adversário, o Atlético-Ataliense, o Atlético-Ataliense, que vai interdutar na elite do Atlético-Ataliense, tem diversos ex-jogadores daqui, então, geralmente, o jogador se motiva um pouco mais para enfrentar o ex-clube. E eu queria que falasse um pouco disso, quando o Figueira está em busca de se tornar o maior campeão aqui, que atualmente é igualado ao Bahia, e ele quer ganhar o seu primeiro campeonato. Essa semana nós tivemos uma conversa, basicamente, sobre isso. Nós estávamos estudando o adversário, mostrando o adversário, e para falar do adversário, essa conversa tem que ter, né? Não só o fato de ter ex-jogadores, alguns ex-jogadores que passaram por aqui, né? Mas os adversários que vão jogar contra o Figueirense, nós sabemos que existe uma motivação extra, a mais, por si só, naturalmente. Então, nossos jogos, nós estamos conscientes das dificuldades que vão ser independentes, não só os clássicos, mas os outros jogos também, por conta disso. E esse jogo em especial tem isso, alguns ex-jogadores que passaram por aqui, e também enfrentar o Figueirense, que, para qualquer adversário, quer dizer, um jogo bom e uma vitória contra o Figueirense tem um grande significado, a gente tem consciência disso, e nos preparamos para impedir. E aí, nós esperamos fazer um grande jogo e passar por isso. Pessoal, o elenco do Atlético conta com muitos jogadores experientes, enquanto o seu tem um perfil mais acentuado de juventude. Quais são alguns desafios e vantagens que isso apresenta? É, a experiência, logicamente, se você permite muito a um adversário que tem experiência, ele impõe muita dificuldade. Impõe muita dificuldade pela experiência, categoria, jogadores experimentados, que já passaram em diversas situações diferentes e difíceis, que em corpo o jogador amadurece e tem muito desses jogadores. Isso a gente também tem consciência. Tudo isso a gente procurou é conversar e trabalhar. Por outro lado, a gente também, por essas questões, existe, assim, quando o jogo se impõe, a velocidade do jogo, a constância do jogo, tudo isso, em a gente conseguindo, pode ser, assim, a gente ganhar alguma coisa, somar a nosso favor, se a gente consegue impor um tipo de jogo assim. Então, essa partida é onde vai ser importante impor a velocidade do jogo para cima do Atlético? É, isso é importante. Agora, como eu falei no começo, essas coisas são o que nós treinamos, é nosso desejo, mas é primeiro jogo. Primeiro jogo, existe, nós temos uma consciência muito grande, a expectativa de todo mundo a gente sabe, a nossa também é muito grande, mas nós temos consciência do que é um primeiro jogo, de todas as dificuldades e as alternâncias que acontecem no jogo, positivas e negativas, de velocidade alta e baixa. Então, isso vai ser uma constante no jogo. A gente vai, justamente, procurar ajustar isso para a gente alcançar o tipo de jogo que a gente quer jogar e impor ao adversário. Professor, você acha que tem alguma posição do elenco que ainda precisa de reforço? A gente precisa de reforço em algumas posições, porque o nosso elenco ainda é um elenco curto. Agora, ele aumentou um pouco com os jogadores que chegaram da base, que estavam na Copinha, mas a gente tem conversado na necessidade de algumas posições e algumas características que a gente tem essa necessidade. E estamos trabalhando bastante por isso. Nesse momento, não está fácil, porque todo mundo aí é um momento em que todos procuram jogadores para poder completar os elencos. Os campeonatos estão começando, então é muito mais difícil, mas a gente continua, porque a necessidade é grande. O campeonato, principalmente, nessa fase, é uma fase altamente desgastante. Os jogos são muito seguidos, com pouco intervalo. Então, com isso, pode acontecer, é natural que aconteça suspensões, algum desconforto no começo, ainda não estão no mesmo ritmo. Os jogadores sentem dores musculares. Então, há necessidade de troca. E aí, tem que ter um elenco que suporte isso. Feito? Tá bom? Obrigado. Boa tarde, gente. Obrigado. 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 Obrigado.